É mano, conte que eu não, não é uma selva de pedra, meu compadre sabor Na zona sul, cotidiano difícil, mantenho pro CB, quem não contê tá fudido É zona sul maluco, cotidiano difícil, mantenho pro CB, quem não contê tá fudido Eu insisto, persisto, não mando recado, eu tenho algo a dizer Não vou ficar calado, quadro tumultuado, nunca me convenceu, mas vale a vida Bem-vindo às vilas do meu bairro doce, corre escape, tem de 15 no pente, chantagem Gambezinho faz azedo, depois mata na crocodilagem Absurdo, não me nudo no sucúbio, dinheiro sujo, constantemente nos trai no futuro Falta os amigos e aliados, pensando em ganhar, não adianta passar pano, o pano rasga Mundo cão, decepção, constrói e transforma, pivetada da quebrada num transporte pra droga Zona sul, conheço o povo todo inibido, tanta promessa, enrolação, acaba nisso De Vila Olímpia, Rocinha, ponte fundão, olha lá, se liga aí, lá está, é o canão Piolho, uma conexão, bequei negativo, parque independente, a representa bim e gil Nem um pio, só no sapatinho, isso eu dou valor, vem da goela que castrou Mano, pela mota, pela horde, um aposento, melhor que o veneno, viver livre no extremo Andar de encontro ao vento, jardim edite, cada do norte, o papo é sério Ciclone, o super-homem, vive no inferno, aqui estou, demorou, zona show Domingão à tarde, o sol tá forte, aí ladrão, é raridade Fui pro vai vai, trombei o louco, o neném, o sagate E o Eduardo, muito louco, num passagem, trompa loso, tenebroso, toca a fita, paine Ouvindo racionais, passear no parque, 95 abalou, apavorou cidade Quem é, me compreende, quem é rap, sabe, na zona sul, maluco Cotidiano difícil, mantenho o proceder, quem não contê tá putido Zona sul, cotidiano difícil, mantenho o proceder, quem não contê tá putido Zona sul, zona show, os loucos gritam roux, cê tem que ver, de ou Eu sei que a tese faz o som, que dói do crânio, de maluco Sangue bom, sangue bom, sangue bom, sangue bom, sangue bom Enquanto isso, tudo esclarecido, nada resolvido, propina seguindo No bolso, nenhum mínimo, ano 2000 não terminou, o Fran já até citou Nós travamos, nos tradamos, tava certo e não errou, pro Crisul Morro do piolho, circular de Osasco, em curto espaço, crime evolui de fato Passo a passo, vários que agem na cadeia, se hospedou Evoluídos em altos delitos, criminosos, até os ossos Hoje o 5, 7, o 12 é trampo, bomba, tem de monte Muita noite eu vi ali, drogas que prendem, me compreendem O investimento é quente, branca pura é do verdinho, é quente, linha de frente Muita calma nessas horas, é a lei da paz que cola Quem sabe faz na hora e nunca paga com chesta Zona sul, e se me disse, traz crocô de laje Sou sabotagem, eu não admito pilantragem O Ceará só vem com a seca, Belém derruba a cerca Engenho no Japão, não registrado alguns cometas Zona sul, primeira independência em vaidade Criança na escola, é reader na tendência Ter paciência, é a chave do problema Mas não esquenta aí ladrão, é nóis nativa em qualquer treita É o ninho na Itália, na sul polícia mata Não tem emprego, periferia, falta vaga Ladrão se arma, só tem fuzil e tem granada A seguir, cenas de terror, salva de bala Assim que é, será assim? Vários vão subir, ti, 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 estupindo Tipo que atrasa o crime, verifique Tenha fé, não desacredite, participe Saber qual é que é, não é tolice Sempre humilde, requinte Tem um em cada vinte Marginal alado, conceituado Bem respeitado, desconfiado Com tudo do seu lado Nada é tão fácil, pois me deu bem por destrato Na zona sul, somente Deus anda ao meu lado Ao meu lado, ao meu lado, ao meu lado Na zona sul, sona show Os loucos gritam roll, cê tem que ver, Tchou Eu sei que a tese faz o som Que dói do crânio de maluco, sangue bom Sangue bom, sangue bom, sangue bom, sangue bom Zona sul, zona show Os loucos gritam roll, cê tem que ver, Tchou Eu sei que até de paz do sol, me dói do plane de maluco sangue bom São Paulo, Brasil, Capão Redondo da ponte pra lá, ano 2000 Vida longa aos bandido beneficente, um maluco consciente E desbaratinado, humildade aos loco inconsequente Aqui ninguém quer fama e bop, e nem diz que me diz A nossa cota vem é de dólar, que é com nós mesmo como ser feliz Eu tô aqui com a minha família, com os meus parceiros, sabotagem RZO Eu, Cascão, Vila Fundão, da quadrilha dos guerreiros Celular, ok, toque na mão do Zé Polvin É uma arma poderosa, nisso eu acredito sim Embocamos no assalto de pistola e matraque Eu grudei logo o gerente com a quadrada engatilhado Meu parceiro com a matraca dominava o salão Zé Polvin, era mato, tudo deitado no chão Nós achava que é o seguinte, que o bagulho tava aguentado Mó engano, sangue bom, tava mesmo, era cercado Tinha rota, tava o Gói, a PM, mas o Gat Tava tipo aquela fita que cê viu na reportagem E eu grudado com o refém, comecei a raciocinar Os motivos que fizeram eu no crime ingressar Residente do Capão, ser humano piquijão Que não teve uma cultura, uma boa educação Morador de uma favela, que aprendeu morrer por ela Nego, não é comédia não, sofredor que não dá goela Voltando para a real, eu me vi logo enquadrado Me lembrei nenhum minuto que eu tava em um assalto Escutava, gritaria Vamos pegar e lixar, vagabundo não tem vaga nesse mundo que Deus dá Veja bem como é as coisas, ninguém tinha coração Só eu e Deus sabia da minha situação Eu peguei minha quadrada, fui pra guerra com o sistema Só que pá, é o seguinte, sempre existe um dilema A vida traiçoeira me pregou uma lição Eu só tinha dois minutos pra viver três opção Se eu saísse pelo fundo, eu morri assassinado Se eu vazasse pela frente, pelos bicos era lixado E a terceira opção, era eu engatilhar A quadrada na cabeça e eu mesmo me matar Só que Deus tava presente, acredite, eu não me engano Em fração de dois segundos, eu bolei aquele plano A lixará, é o seguinte, eu só vou me entregar Quando aquele sem futuro do Datena me filmar Tô ligado que por cês, eu não valo um real Só que se cês invadir, o refém vai passar mal Ele tá todo borrado, tá mijado, tá com medo Tá pagando até com juros, o racismo e o preconceito De repente, pá, pá Carai, que tiroteio Fiquei com a cabeça a mil, me bateu um desespero Mas se eu sair daqui, eu vou mudar Mas se eu sair daqui, eu vou mudar Parece que é hoje, quando eu da cena lembro Minha roupa cheia de sangue, eu algemado, mó veneno Lixado pelos bico, com a ajuda dos gambé Desacerto no clima, eu tô ligado qual que é Um dia é da caça, o outro do caçador Ditado que meu pai, já herdara do meu vô Quando eu era pivete, me lembro ele dizia Que o homem sem moral, sempre entra numa fria Mas só que eu cresci, desandei, virei ladrão Eu só tinha 18, quando eu fui pra detenção Aí choque, a rua tá daquele jeito, ó Uma pá de mano armado, não enxerga o palmo à frente do nariz Pensa que é super ladrão, super herói Só que aí, Jão, São Paulo não é Hollywood Os cara tá iludido O diabo dá o pé pra sugar até a alma Sorte que eu tenho uns parceiros lado a lado comigo aí pra debater minhas loucuras Moro, vocês devem tá achando que isso é ibope Ibope é trabalhar, eu em cana eu era lock Os manos na ventana gritavam Vai morrer, triagem na cadeia se não tiver proceder Foi lá que eu conheci a tal da rua 10 Também foi lá que eu li a história de Moisés O tempo foi passando, eu fui me adaptando E quando eu fui notar, já passaram sete anos Bem que meu pai dizia Filho, o tempo é rei, tentei te dar o melhor Me desculpe se eu falhei Aquilo na minha mente, batia tipo o Taiso Viver na detenção, tem que ser homem de aço O homem só é grande, quando ele se ajoelha Diante do senhor, pra tomar puxão de orelha Naquela madrugada eu não consegui dormir Fazendo um castelo, liberdade vem em mim O tempo foi passando, meu corpo foi cansando O dia clareando, na sequência eu fui deitando Mas se eu sair daqui eu vou Dá meu revólver enquanto o Cristo não vem Mas se eu sair daqui eu vou Doze, quinze caras lá fora, diversos carinhos Mas se eu sair daqui eu vou Quero sair do inferno e não voltar mais Mas se eu sair daqui eu vou Mudar Vida longa aos bandidos beneficientes Um maluco consciente Mas se eu sair daqui eu vou Este é o testemunho de um homem São duas da manhã, eu de calça e blusa No tempo frio, do céu cai chuva Eu sou sozinho, parceiro e é foda Com meu destino ninguém mais se importa Chegar ao ponto que eu cheguei é lamentável Estado físico inacreditável Eu sinto crise, eu sinto convulsão É muito triste o meu estado sangue bom Tinta tiros mais madro, vai vendo O resultado é por essência do veneno Isso tira a calma, a cabreiragem me acelera O demônio rouba a água, o inferno me sequestra Cadê a luz que vem lá do céu? Cadê Jesus pra julgar mais este réu? Tenho vontade de morrer constantemente O descontrole da mente me deixa impaciente É foda, sai o que vem louco pela rua O único humano é um cano na cintura Eu preferia tá falando de amor Falando das crianças e não da minha dor Mas eu sou o espelho da guria de um homem Sem identidade, caráter, sem nome Sem Mercedes, áudio, Mitsubishi Consumidor da praga do apocalipse Tão jovem, sem esperança de vida Tão novo e já suicida São duas da manhã e faz chuva O pesadelo ainda continua O dia frio Um bom lugar pra ler um livro O pensamento lá em você Eu sei que você não viu Temor o método de um viciado O dia frio Um bom lugar pra ler um livro O pensamento lá em você Eu sei que você não viu Temor o método de um viciado Comecei de forma curiosa Um cigarro de maconha não era droga Era o que todo mundo me falava Experimentei e nem eu mesmo acreditava Primeira vez, outra sensação Segunda vez, mal barato, ilusão Mundo dos sonhos, me sinto mais leve Enquanto isso, meus neurônios perdo Sentia a fome, sentia a viagem Eu observava de longe as paisagens A fumaça me deixava cada vez mais louco Sem perceber, eu já era o próprio demônio Segundo o passo, ganhei a cocaína Morava com a minha mãe Me lembro da minha mina Feliz, cheirava comigo sem parar Dois louco, vinte e quatro, horas no ar Parei pro estudo, perdi até o trampo Ganhei o mundo e uma desilusão em campo Perdi a minha própria mãe, que trauma Morreu de desgosto por minha causa Nem assim eu consegui parar Só a morte pode me libertar Eu roubava pra sobreviver, ou melhor Pra manter o vício e não morrer, que dó Suicídio lento era o processo Eu nunca fui estrela, eu nunca fui sucesso Contaminada, HIV positivo Com a diferença do inimigo pro perigo São duas da manhã e faz chuva O pesadelo ainda continua Continua ladrão O pesadelo ainda continua Um dia frio, um bom lugar pra ler um livro O pensamento lá em você Eu sei você não viu Foi o método de um viciado Um dia frio, um bom lugar pra ler um livro O pensamento lá em você O pensamento lá em você Eu sei você não viu Dessa triste detenção, eu não sou Rafael E nem a Vera Fischer A minha história parceira é mais triste Eu nunca engoli escova de cabelo Mas já matei pelo crack por dinheiro Puta que pariu, o inferno me chama Quem sabe lá eu consigo a fama, o drama Ou a lama de fogo eterno Condenado à escuridão do inferno Hoje eu sou um louco de intensa coragem Com ferro a favor do crack Não sei se a malandragem é minissérie ou história Mas sei que a carreira parceira é sem glória Vou tentar não matar mais ninguém Chegar de ser refém, o preciso é do bem Vou entregar a Deus a minha vida Vou acreditar nas palavras da Bíblia Arrependido de todos os pecados Ter conseguido escapar do diabo Espero que a minha história sirva de exemplo Pra quem tá começando, parceiro como eu comecei E que se afaste das drogas enquanto é tempo Pra não provar do veneno que eu provei É embaçado, sangue bom vai por mim Tudo nessa vida tem um fim São duas da manhã, faz chuva Eu vou orar pela minha alma e pela sua É madrugada, faz chuva Eu vou orar pela minha alma e pela sua Dia abril Um bom lugar pra ler um livro Um pensamento lá em você Eu sei que você não viu Um bom e método de um viciado Dia abril Um bom lugar pra ler um livro Um pensamento lá em você Eu sei que você não viu Um bom e método de um viciado Dia abril Vou orar pela minha alma e pela sua Vou orar pela minha alma e pela sua Dia abril Um bom e método de um viciado Um bom e método de um viciado Eu vou orar pela minha alma e pela sua Sou o príncipe do gueto, só quem é, desce, sobe a ladeira Sou o príncipe do gueto e meu castelo é de madeira Sou o príncipe do gueto, só quem é, desce, sobe a ladeira Sou o príncipe do gueto e meu castelo é de madeira Milhões de brasileiros, não tem teto, não tem chão Eu sou apenas mais um na multidão Não vá pra grupo com minha calça, minha peita, minha lupa Se canta o rap aí, não se iluda lá Tô vendo a cena, vai chover e o rio vai transbordar E meu castelo de madeira vai alagar E sento de posto é o mesmo abraço com meus prejuízos Natural sofrer se os cordões são indecisos Mil avisos, periferia desestruturada Mil moleque louco, no crime mostra a cara Centena de vezes vi a cena se multiplicar Quando cheguei aqui não tinha ninguém, agora tem uma pá Moleque doido, eu enfrentei o mundão de frente Ausente em várias fitas, bandido, fi de crente No pente, desilusão, dinheiro, mulher, mais pra frente Se Deus quiser, mais resistente a fé Rumo ao centro, calos das mãos, multidões Toda essa rebeldia reforça os refrões Talvez você não saiba do herói que vive a guerra Com a marmita fria, sem mistura eu sou favela Vivi pensando a vida inteira em fazer um regaço Mas agora que conquistei meu sonho Aquele abraço, mas não importa Se chão de terra tem poeira Realizei meu sonho, meu castelo de madeira Sou o príncipe do greito, só quem é desce, sobe a ladeira Sou o príncipe do greito e meu castelo é de madeira Sou o príncipe do greito, só quem é desce, sobe a ladeira Sou o príncipe do greito e meu castelo é de madeira Hoje já choveu, já ventou, tô de cara Em saber que meu castelo suporta tudo, menos fogo e bala Suporta a dor, minha crença, minhas loucuras Suporta até minha cabreiragem com a viela escura E o sobe e desce de uns nóia na fissura Chave de cadeia se trombar com a viatura Vida dura, brotou o espinho, não a rosa Quebrada querida, vida bandida, veste prosa Meu orgulho, um rádio velho toca fitas Rap nacional tocando, é o que liga Às sete da noite, a luz elétrica cai Se a comunitária sai do ar, aí vai Coloco aquela fita de drão, bam 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 O cérebro sobre rodas, finado cobando As crianças me veem como um adulto equilibrado Não sabem das minhas fitas, nem dos meus pecados E os aplausos, deixem pra depois Quebrada querida mãe, é só nós dois Vou lutar pra ser vencedor nessa porra Desbaratina, vidinha podre, Sodoma e Gomorra Deus criou o mundo e o homem criou o dinheiro Crack e cocaína, bebida e puteiro Mas não importa se chão de terra tem poeira Aqui é meu castelo de madeira Sou o príncipe do greito Só quem é desce, sobe a ladeira Sou o príncipe do greito e meu castelo é de madeira Sou o príncipe do greito e meu castelo é de madeira Do lado de cá, do lado de lá, treta todo dia sem parar Do lado de lá, do lado de cá, é sempre a mesma coisa mano, o que que eu vou falar? Você sabe o que o sistema faz, ignora e traz problema Psicológico, tensão é foda, descaso, humilhação, transtorno permanente Eu vi até uma família de crente, espanca um parente Que amanheceu no outro dia em coma, alcoolizado, drogado, traumatizado, foi pra lona Dez horas depois, perícia, polícia, ambulância e o parente que bateu chorou igual criança Esse é o sintoma da doença que me afeta, ganhei de cortesia, mau humor e as frestas, não a festa O que sorri é difícil, entenda, sou verdadeiro e não lenda Hoje já choveu, ó, mó neurose, nem costumo beber, até tomei uma dose Talvez pra clarear ou esconder os problemas, mil vitinha acontecendo, esse é meu dilema Coisa de louco, abri a janela e vê no esgoto, cachorro morto, senti o mau cheiro e o desconforto E junto com a lama, o drama, a sujeira, brasilite no calor, é o inferno, mó canseira Sonhar, sonhar, querer, não é poder, tem que ser, mano Fazer jus ao proceder, pro cu que tem dinheiro e luxo é constrangedor Me ver impregnado aqui com ódio e rancor Sonhei com tudo isso a vida inteira Realizei meu sonho, meu castelo de madeira E é treta todo dia, todo dia, o dia inteiro Só falta construir um banheiro Sou o príncipe do gato, só quem é, desce, sobe a ladeira Sou o príncipe do gato e meu castelo é de madeira Sou o príncipe do gato, só quem é, desce, sobe a ladeira Sou o príncipe do gato e meu castelo é de madeira Sou o príncipe do gato e meu castelo é de madeira Sou o príncipe do gato, só quem é, desce, sobe a ladeira Sou um presumido, vejo meu castelo é de madeira Assim que é Eu tenho andado tão sozinho ultimamente Que nem vejo a minha frente Nada que me dê prazer Acordei com vontade de saber como eu ia Como ia meu mundo, como ia minha vida Agradeci a Deus por me presentear Com mais um dia pra viver, pra correr, guerrear Lutar com humildade em minha oração Pedir ao meu Senhor que me desse proteção Cadeia, um do cão, irmão Nada é confiável, sem Deus no coração Sem chance lamentável No pátio, os manos num pião Circulando e na gaiola Um fuz sentado, cochilando Através das grades Olhei pro céu azul Um pássaro voava do norte pro sul Me emocionei, pensei Como é linda a liberdade Lembrei das pessoas no centro da cidade Indo, vindo, pra lá e pra cá Andando, correndo Ansiosas pra chegar A molecada na praça da Sé Tudo igual Cotidiano, rotineiro Infelizmente natural 2001, Zezé Meu último rolê no centrão Último na nossa irmão Vai pra grupo não Morra tio Um barapé louco de verdade Cadeia, lugar Que você sente uma saudade Do mínimo Que quando se tem Não dá valor Tipo que Pisar na terra descalço Morou E sentir o gosto doce Da felicidade Olhar pro horizonte Sorrir pra liberdade Assim Como se fosse uma criança Brincando Correndo contra o vento Se desequilibrando Caindo Levantando Superando Seu limite Passo a passo Na fé Na vontade No apetite Acredite Assim que é vagabundo Pergunte a si mesmo Irmão Como vai ser o mundo Eu queria ter na vida Simplesmente Um lugar de mato verde Só porque Pra plantar e pra colher Assim que tem que ser Ter uma casquinha branca De varanda Um quintal e uma janela Para ver o sol nascer Vou continuar Nesse momento Eu queria estar na igreja Orando Pedindo a Deus Fortaleza Pra que Ele me ajudasse A superar meus conflitos Pra que Ele aliviasse Meu espírito aflito O resultado Do meu semiaberto Não vem No final do ano Eu quero indulto também Será que nesse Natal Eu vou pra rua? Será que vou sair Num peão A luz da lua Levar minha esposa Pra onde ela quiser Pra curtir até umas horas Sem miséria O quanto der E na manhã seguinte Estar à vontade Tomando um sol Sem camisa Na laje Bebendo um suco de manga Bem gelado Ouvindo Ouvindo o disco Do Jorge Bem bolado E uma pá de aliado Trocando Mal pro zero Chegando e saindo Gente O dia inteiro Parceiro Comemorando A vida é de verdade Se chegar Demorou Fica a vontade Mas liga a TV Que o meu time Vai jogar 3x1 4x1 Excelente Placar É tudo uma questão De pensar positivo Você é do tamanho Do seu sonho Amigo Grades de ferro Chão de concreto Na prisão Tudo é quadrado Tu pisa até o teto É desanimante É feio É triste Rouba a sua brisa Só quem é resiste Não desiste Persiste Enfrenta a batalha Violenta é a vida No fio Tá na falha Que o diga O duco O coca O delinho O jeto Então o eric O ag E o maninho Sei lá Ó mano Se tiver como Desista Melhor do que Cadê irmão É estar nas pistas No morro No asfalto Nos becos Nas vielas Juro amor eterno Pois faço parte dela Sem limite Assim que é Vagabundo Pergunte a si mesmo Irmão Como vai seu mundo Eu queria ter na vida Simplesmente Um lugar de mato Precidir Pra plantar E pra colher Ter uma casinha Branca De varanda Um quintal E uma janela Para ver o sol Nascer São elas As coisas simples Da vida Assim que é Pensa em tudo Que eu te falei Parceiro As coisas simples Da vida Como vai seu mundo Sem mais e sem menos Meu parceiro Diego Miranda Entra no ar Entra na família Me lendo Assim que é Só porque Vem no reflexo Meu amigão Eu queria ter na vida Simplesmente Vem todo mundo Com a mão pra cima Sem energias positivas Vamo lá Vai Verde Pra plantar E pra colher Só porque Energias positivas Pra mim Pra você Ter uma casinha Branca De varanda Um quintal E uma janela Para ver o sol Nascer Assim que é E uma janela E uma janela De varanda De varanda De varanda De varanda De varanda Seja bem-vindo ao meu mundo sinistro, saiba como entrar Droga, polícia, revolver, não pode, saiba como evitar Se não acredita no que eu falo, então vem aqui Pra ver a morte de pertinho, para conferir Vai ver que a justiça aqui é feita bala A sua vida na favela não vale de nada Até os caras na praça jogando uma pelada Discussão, soco na cara, começa a porrada Mente criativa, pronta para o mal Aqui tem gente que morre até por um real E quando a polícia chega, todo mundo fica com medo A descrição do marginal é favelado, pobre preto na favela Corte de negão é careca, é confundido com traficante Ladrão de bicicleta, está faltando criança dentro da escola Estou na vida do crime e o caderno é uma pistola Garota de 12 anos esperando a dona cegonha Moleque de 9 anos experimentando maconha Bala perdida, falta de emprego, moradia precária Barulho de tiro na noite, a outra quadrilha querendo invadir minha área Na minha casa, na madrugada, todo mundo deitado no chão Com medo da bala perdida que não tem nome nem direção Um corpo no chão de um vacilão Um otário que agora é finado porque se achava um malandrão Amanheceu todo furado do lado da lojinha Era um otário se achando um malandro igual o pai da minha sobrinha Fez filho na minha irmã, não me assumiu, sumiu Pai padrinho, tio da minha sobrinha sou eu, MV Bill Encontrei minha salvação na cultura, hip hop Tem outros que entraram pra vida do crime, querendo ganhar hip hop E se você tiver coragem, vem aqui pra ver A sociedade dando as costas para CDT Traficando informação Traficando informação Traficando informação Traficando informação Traficando informação Eu não quero ver minha coroa cheia de preocupação Com medo que eu seja preso, confundido com ladrão O sistema de racismo é muito eficaz Pra eles um preto a menos é melhor que um preto a mais CDT, zona oeste, jacaré, apaguá Aqui o gatilho fala mais alto Pra, pra, pra Os heróis da preboizada vivem na televisão Os heróis da molecada que tão de fuzil na mão Cocaína, maconha, revólver, cachaça A última opção, tá na birosca É liberada Quase de graça É álcool e mata Me lembro agora de um cara perdido no mundo da garrafa Chegava bêbado em casa Querendo quebrar tudo Porque bebeu a cachaça, a garrafa e também Seu futuro Bebe pra vacilar Por isso que eu te digo Seu otário Se não sabe beber Bebe mijo MV Bill Mensageiro da verdade MV Bill Falando pela comunidade Se tiver coragem Vem aqui pra ver A sociedade dando as costas para CDT Traficando informação Diariamente convivendo com esta situação 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 Preto, pobre, favela Coroa chorando, corpo coberto, sangue no chão Ao lado uma vela, acerto de conta Cheirou e não pagou Os caras chegaram e cobraram com tiro na cara O sofrimento fica pra coroa Que sempre rezava querendo ver seu filho numa boa Morreu por causa de pó, vê se pode Estava bebendo uma serva dentro do pagode Isso acontece porque aqui ninguém ajuda ninguém Um preto não quer ver o outro preto bem Isso é verdade, não é caô, acredite Você tem que tomar cuidado com os convites Convite para cheirar, convite para fumar, convite para roubar Aqui ninguém te convida para trabalhar E o raciocínio é raro pra quem é carente MV Bill Sobreviventes Na guerra interna, dentro da favela Só morre preto e branco o pobre que faz parte dela O sistema faz o povo lutar contra o povo Mas na verdade o nosso inimigo é outro O inimigo usa terno e gravata Mas ao contrário, a gente aqui é quem se mata Através do álcool, através da droga Destruição na boca de fumo, destruição na birosca Fazendo justamente o que o sistema quer Saindo para roubar, para botar o Nike no pé Armadilha pra pegar negão Se liga na fita, MV Bill Traficando informação Traficando informação Mano Traficando oss相 Terno eAB Sara Sama Se inscreva no canal Ei WD, eu estou com saudade do meu mano Em uma noite dessas ele apareceu no meu sonho Com um ar diferente, parecia estar contente com seu novo lar Com seu novo lar Que pena que ele se foi a uma outra noite dessas Quando eu me lembro dessa noite o sentimento se quebra Quando a notícia chegou lá em casa, todo chorável simplesmente Com nó na garganta, uma sede de vingança Ei, aplica a vingança, o pecado, o pecado é o medo da morte A morte é a vingança que de surpresa dá o bote E ele foi um entre mil que naquela noite levou um bote da vida É triste pra família, mas eu no seu lugar não me culparia Pois agindo assim não ajudaria em nada E na sua casa alguém precisa de um incentivo É com você amigo, é com você amigo Eu sei que não é fácil, mas temos que nos acostumar E não nos culpar dos fatos ocorridos Contrariar o destino Além do mais, há muito tempo que ele partiu desse mundo Flutuava no escuro E que Deus o tenha em um bom lugar E aonde quer que ele esteja, eu espero que ele esteja Com a paz que eu sempre sonhei Como ele foram vários eu sei, mas não acreditei Talvez eu fracassei no apoio que dei O craque foi mais forte que as boas palavras Conselho de mãe, irmãos e amigos não lhe valeram nada Ele não nos escutou, fracassou e o apoio não bastou E o craque superou, dominou seu cérebro E o porquê disso tudo eu quero E o porquê disso tudo eu quero Me fala, me fala, me fala Por que tem que ser assim? Me fala, me fala, me fala Por que tem que ser assim? A lembrança do passado nos torna uma penitência É que quando lembramos das vitimadas As balas perdidas do craque e da cocaína E da inocência das pessoas que moram na periferia Por ter um dia marcado e ter a noite perdida De dia aos planos de furto que nos rodeiam É um distúrbio mental, a morte cerebral É o desaparecer do ser humano São pessoas boas que estão se transformando Em pessoas más Não posso acreditar Que se deixou levar ao ponto de pelo craque estar dominado Foram 26 anos perdidos Em poucas horas E pelo craque você ignorou A sua própria vitória Ei cara, quando eu me lembro das suas palavras Dos seus planos de vida Das nossas ideias trocadas Das noites de sorriso e das baladas geladas E que comigo você se preocupava Você me dizia pra não entrar nas paradas erradas Que me afastasse das drogas e das armas Que era uma jogada macabra Que o mundo pro criminoso era escuro E que não era futuro pra mim Pra eu seguir seus conselhos e não seus caminhos Porque onde morreram as rosas ficaram os espinhos E quem não tem bom alinhado anda sempre sozinho Pra não ser queimado de arquivo Não sei queimar de arquivo Eu ouvi seus conselhos mas você fracassou Em uma balada gelada o craque te dominou E os seus planos de vida você ignorou Dizendo que o craque superou suas palavras E na noite eu andava como uma alma penada E no meio de campo como muitos hoje fazia parte da jogada macabra A noite passava E a saudade das pessoas provocam Com as lágrimas Me fala, me fala, me fala Porque tem que ser assim Me fala, me fala, me fala Porque tem que ser assim Ei mano, por essa fase da vida Todo mundo tem que passar Porque a morte faz parte da vida E eu facilitei a minha E o destino não me escolheu pro bote E as perguntas que me faço se referem a você Eu não entendo por que Você opinou por esse lado da vida Sua família chora a sua morte A saudade bate forte O destino te escolheu pro bote É falta saudade, cara Às vezes na madrugada Me lembro das baladas Das ideias do rastro de lágrimas Que corriam de preocupação De um com o outro E conviver dos nossos outros irmãos Você se lembra, cara E as nossas ideias Somente em malvas passadas E os conselhos que você me dava Por ter vivido tal experiência Não lhe cabia esse tipo de convivência Por isso o motivo da sua morte Pra mim não foi convincente Usou demais o nariz e a boca Você se esqueceu da mente Infelizmente Naquela madrugada Você no canto da sala A sua hora chegava A morte se aproximava E de nós pra lá sempre Ela o levava Viagem é viagem Pra muitos o crack é uma viagem Mas pro consciência humana não E pra aqueles que são conscientes também não Ei, aplique, não é legal você ficar se martinizando O tempo vai passando E eu estou ligado que é foda Mas a gente suporta É você e os que ficaram É que nos importam É, WD Mas ele era um irmão meu Ei, mano Ele é, mas desse mundo não é mais Ele morreu Infelizmente Esse foi o destino que ele escolheu Fora de tudo Em um outro mundo Deixou o subúrbio Acabou o consumo Diga não ao crack Me fala, me fala, me fala Porque tem que ser assim Me fala, me fala, me fala Porque tem que ser assim Me fala, me fala, me fala Porque tem que ser assim Me fala, me fala Porque tem que ser assim Me fala, me fala Porque tem que ser assim Me fala, me fala Porque tem que ser assim Me fala, me fala Devolveu Evolução Informação Nas circunstâncias as quais vivemos sobrevivemos O que se passa pela sua cabeça quando se está desempregado Seus filhos passando fome, uma grande família e a necessidade pede Você põe na mira pessoas que não tem nada a ver com seu voto de ano de vida normal Lá se foi um dia, nasce o outro, então é sem jota como sempre visa tudo Um homem decadente, parado em meio ao tempo, sem nenhum propósito de progresso Consigo mesmo, está só, está só, você está só Odiado pela maioria das pessoas, vindo de má conduta, sem nenhum objetivo A sua mente pequena queimando por dentro, queima, queima Eu lamento, só que não te entendo Você anda tomando várias atitudes que não convêm E desde então, o seu cotidiano de vida é normal Se tu lutas, tu conquistas é tipo assim Se tu lutas, tu conquistas é tipo essas Se tu lutas, tu conquistas vai vendo Povo brasileiro, sofredor, bom exemplo Não há limites para aquele que quer conquista Com pessimismo não achar a saída Liberto e livre, ninguém aqui é incapaz Viver bem com a consciência, plantando a semente da paz Ajudar ao próximo mais do que você pode Sei que é sorte, corajoso, não mede esforço Sua força divina não vai lhe abandonar O despertar do amanhecer é uma nova conquista De quem não se entregou e para aquele que acredita Injustiça não há nas mãos de Deus Se apegue a ele, pra que não seja mais um homem Pelo contrário, mostra o próprio que é idôneo Não queira nada na palma da sua mão Buscar no pé dá mais trabalho No entanto, valoriza seu ato Dignidade, nem sempre é se pude viver Uma negrinha aos olhos da sociedade Piedade, sem ordem de piedade De todos aqueles, espelho de uma errada virtude Daqueles meus irmãos desacreditados na vida Eu digo a eles Se tu lutas, tu conquistas é tipo assim Se tu lutas, tu conquistas é tipo essas Se tu lutas, tu conquistas vai vendo Povo brasileiro, sofredor, bom exemplo Se tu lutas, tu conquistas é tipo assim Se tu lutas, tu conquistas é tipo essa Se tu lutas, tu conquistas vai vendo Povo brasileiro, sofredor, bom exemplo Enquanto haverá vida, haverá esperança Carrega essa frase contigo desde sua infância Sem deslizar, sem parar, sem vacilar Não se deixe afogar em mares de lágrimas Na dor, na saudade, na solidão E não é, e não é, constituição O mais puro sentimento, tipo ser humano Alma limpa, purifica o espírito Oh meu Deus, me ajude neste vinto grito Te levar a esperança ao desiludido É difícil, mas não desisto Com os pés no chão, passo a passo e conquisto Na garra, na luta, com braveza Simples e humilde, um guerreiro Uma palavra Que te alimenta mais que a refeição diária No leito do hospital se escuta aquela frase Dentro da cadeia de sentença o martelo bate Do orfanato ao asilo velho solitário Na escuridão, sem a audição O corpo não se mexe, tipo vegetação Se tu lutas com conquista A caminhada é difícil Obtendo humildade e não desânimo Ganhando coragem, porque o medo é uma bobagem Sai pra lá, sai pra lá negativismo Porque aqui o lado é ativo e positivo Se errou, volta do início Sem ansiedade, desta vez criativo E quando obter a prosperidade Não vai se esquecer da solidariedade Porque riqueza partilhada é abençoada Segue, segue a vida Vai, vai, vai Prossiga, prossiga, um sujeito logo mais Se tu lutas com conquistas é tipo assim Se tu lutas com conquistas é tipo essas Se tu lutas com conquistas vai vendo Povo brasileiro sofredor, bom exemplo Se tu lutas com conquistas é tipo assim Vem, Deus Se tu lutas com conquistas é tipo essas Vai, vai, vai Se tu lutas com conquistas vai vendo Povo brasileiro sofredor, bom exemplo A verdade, o amor, a luz, o afeto, a coragem e a fé tem que partir de cada um de nós Viver, crescer, desempenhar-se Trabalhar, produzir, prosperar é vencer sua meta Pois tu és útil, graças a Deus E só agora, o homem chora E quando o homem chora, precisa pedir o seu Chora, o homem chora E quando o homem chora, vai, vai, implora seu último perdão O homem chora, reza, ora, pedindo adeus A lágrima rola no canto dos olhos e implora Ah, meu Deus, minha vida inteira foi só pensar Eu vou me dar bem, atirando em alguém, ao invés de morrer eu gosto de matar Mas eu exagerei, tanta gente matei sem dó Por causa de pedra e pó, uma bola no cano e só Hoje eu sei quanto mal eu causei, cada tiro que eu dava escutava um grito Me perdoa, meu Deus, os tiros e as dores, hoje sou eu quem sinto Numa trama, em coma, não reage, não fala Meu cérebro está morrendo com o projétil de uma bala Aquele cara metia a mão mala, não tinha ideia com ele, é na bala Desacreditou, eu engatilhei, o cara sacou, então atirei A lei do cão, foi ele quem fez Segura ladrão, chegou sua vez Lembra do meu irmão, você riscou do caderno Mandou pro inferno, agora tô Sente a dor, sempre haverá o melhor O pior, pra quem se achar o terror Deus, alguém está chamando o nome do Senhor Pra conseguir o último perdão Me responda se puder me ouvir Eu imploro Deus, meus olhos se fecharam, me dê uma luz Vinde a mim Jesus Eu sou a luz que veio ao mundo pra que todos aqueles que creem em mim Não permaneçam nas trevas Vai ladrão, abre seu coração e conquista seu último perdão Deus, eu matei tanta gente que nem consigo lembrar o barulho do Travou minha mente, feriu meu subconsciente Estou aqui pedindo perdão, isso é tarde ou não Ouça a voz do meu coração, porque meus lábios não se mexem Meu corpo está totalmente paralisado, eu prescinto meu fim Minha morte sem perdão, me deixa sem paz, piedade de mim Eu já perdoei quem me baliou, equipara a matança Não quero vingança, tanto matei sem ter motivo E agora respeito a todo ser vivo Talvez em teu livro da vida, meu nome esteja quase apagado Sem carinho, sem amor, sem dó Eu pratiquei o terror e só machuquei muitas famílias Formei a própria quadrilha, agora me sinto abandonado Agora sim sou um pobre coitado Servi ao diabo e nem reparei que estava errado E que Deus é a lei única que eu contrariei Te imploro, Senhor, estou entre a morte e a vida Está acabando minha respiração Pelo amor de Deus, Deus tem-me o último... Chora, o homem chora E quando o homem chora Vai, vai, implora Seu último perdão Chora, o homem chora E quando o homem chora Vai, vai, implora Seu último perdão E só agora O homem chora E quando o homem chora Precisa pedir o seu perdão La ra, o homem chora La ra, o homem chora Tchau, tchau. Um homem na estrada recomeça a sua vida, sua finalidade, a sua liberdade Que foi perdida, subtraída e quer provar a si mesmo que realmente mudou Que se recuperou e quer viver em paz, não olhar para trás, dizer ao crime nunca mais Pois sua infância não foi um mar de rosas não, na Febem, lembranças dolorosas então Sim, ganhar dinheiro fica rico enfim, muitos morreram sim, sonhando alto assim Me digam quem é feliz, quem não se desespera, vendo nascer seu filho no benço da miséria Um lugar onde só tinham como atração, um bar e um cadomblé pra se tomar a benção Esse é o palco da história que por mim será contado O homem na estrada Equilibrado num barranco, um cômodo mal acabado e sujo, porém seu único lar, seu bem e seu refúgio Um cheiro horrível de esgoto no quintal, por cima ou por baixo, se chover será fatal Um pedaço do inferno aqui é onde eu estou, até o IBGE passou aqui e nunca mais voltou Numerou os barracos, fez uma paz de perguntas, logo depois esqueceram, filho da puta Acharam uma mina morta e estufrada, deviam estar com muita raga Mano, quanta paulada Estava irreconhecível, o rosto desfigurado, deu meia noite e o corpo ainda estava lá Coberto com lençol, ressecado pelo sol, jogado o IML, estava só dez horas atrasado Sim, ganhar dinheiro fica rico, enfim, quero que meu filho nem se lembre daqui Tenha uma vida segura, não quero que ele cresça Com oitão na cintura e uma PT na cabeça, o resto da madrugada Sem dormir ele pensa, o que fazer para sair dessa situação Desempregado então, numa reputação, viveu na detenção, ninguém confia não E a vida desse homem para sempre foi danificada O homem na estrada Amanhece mais um dia e tudo é exatamente igual, calor insuportável Vinte e oito graus, faltou água, já é rotina Monotonia, não tem prazo pra voltar Já fazem cinco dias, são dez horas A rua está agitada, uma ambulância foi chamada com extrema urgência Loucura, violência, exagerado Estourou a própria mãe, estava embriagado Mas bem antes da ressaca ele foi julgado Arrastado pela rua, o pobre do elemento Inevitável lixamento, imaginem só Ele ficou bem feio, não tiveram dó Os ricos fazem campanha contra as drogas E falam sobre o poder destrutivo dela Por outro lado, promove e ganha muito dinheiro Com o álcool que é vendido na favela Empapuçado ele sai, vai dar um rolê Não acredita no que vem, não daquela maneira Crianças, gatos, cachorros disputam palma a palma São café da manhã na lateral da feira Molecada sem futuro eu já consigo ver Só vão na escola pra comer apenas nada mais Como é que vão aprender sem incentivo de alguém Sem orgulho, sem respeito, sem saúde, sem paz O mano meu tava ganhando um dinheiro Tinha comprado um carro, até Rolex tinha Foi fuzilado a queimar roupa no colégio Abastecendo a plebojada de farinha Ficou famoso, virou notícia Rendeu dinheiro aos jornais, cartaz à polícia Vinte anos de idade alcançou os primeiros lugares Super-estado, notícias populares Uma semana depois chegou o craque Gente rica por trás, diretoria Aqui periferia, miséria de sobra Um salário por dia garante a mão de obra A clientela tem grana e compra bem Tudo em casa, costa quente de sócio A plebojada muito louca até os ossos Vender droga por aqui, grande negócio Sim, ganhar dinheiro fica requefinho Quero um futuro melhor, não quero morrer assim Não nem qualquer, qualquer, um indigente Sem nome, sem nada Um homem na estrada Assaltos na redondeza Levantaram suspeitas Logo acusaram a favela para variar E o boato que corre é que esse homem está Com seu nome lá Na lista dos suspeitos Pregada na parede do bar A noite chega e o clima estranho no ar E ele sem desconfiar de nada Vai dormir tranquilamente Mas na calada cavetaram seus antecedentes Como se fosse uma doença incurável No seu braço a tatuagem O DVC, uma passagem 5-7 na lei Do seu lado não tem mais ninguém A justiça criminal é implacável Tirou sua liberdade Família imoral Mesmo longe do sistema carcerário Te chamarão pra sempre De ex-presidiário Não confio na polícia A raça do caralho Se eles me acham baleado na calçada Chutam minha cara e cospem em mim Eu sangraria até a morte Já era um abraço Por isso a minha segurança Eu mesmo faço É madrugada Parece estar tudo normal Mas esse homem desperta Pressentindo o mal Muito cachorro latindo Ele acorda ouvindo Barulho de carro E passos no quintal A vizinhança está calada Insegura Premeditando o final Que já conhecem bem Na madrugada da favela Não existem leis Talvez a lei do silêncio A lei do cão Talvez vão invadir O seu barraco E a polícia Vieram pra arregaçar Cheios de ódio e malícia Filhos da puta Comentores de cariça Já deram minha sentença E eu nem tava na treta Não são poucos E já vieram muito loucos Matar na crocodilagem Não vão perder viagem 15 caras lá fora Diversos calibres E eu apenas com uma 13 Tiros automática Sou eu mesmo E eu, meu Deus e meu orixá No primeiro barulho Eu vou atirar Se eles me pegam Meu filho fica sem ninguém O que eles querem? Mais um pretinho na bebê Sim, ganhar dinheiro Fica rico em fim A gente sonha a vida inteira E só acorda no filme A verdade folhuta Não dá mais tempo pra nada O homem de barro Aparentando entre 25 e 30 anos É encontrado morto Na estrada do Mboi Mirim Sem número Tudo indica ter sido A cerca de contas Entre duas filhas vivais Segundo a polícia A pistola tira Vá para a vida Não dá mais tempo Não dá mais tempo pra nada Obrigado.